É, quero ouvir o Vitor Sérgio Rodrigues sobre essa história, viu? Vamos só ver a chegada, a entrada da área, olha o chute! Gol! Kaique! É do ABC! Ó, vem a cobrança pro América, pé direito, fechada no travessão, hein, Merson? Gol! Gol! Do América! Emerson, de cabeça! Tchau! Tchau! Tchau!